Música Vamos nessa, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar de hoje. Eu sou o Pia e fico com vocês no Radar até as 7 horas da noite. Esse programa é transmitido para todo o estado do Rio Grande do Sul no sinal digital 7.1 da tua TV aberta. Diariamente recebemos músicos fazendo um som aqui no estúdio da TVE. Hoje teremos um programa especial com a banda Tenente Cascavel, o supergrupo gaúcho que conta com ex-integrantes das bandas TNT e Cascaveletes. Daqui a pouquinho eu bato um papo com os caras aí para saber como é que é esse projeto, como é que foi todo esse tempo que eles tocaram tanto no Cascaveletes quanto no TNT. Mas agora a gente começa o programa de som no palco aqui da TVE com vocês, Tenente Cascavel. Música Música Hoje eu disse que eu venho, vou botar pra quebrar. Ela saiu e não voltou, eu não quero pagar. Música 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 Eu acho que fomos cobrados por nós mesmos, eu acho. Porque teve uma tentativa anterior, uns 10 anos antes, em 1998, em 1999, a gente tentou juntar, inclusive, outras pessoas, outros ex-integrantes ou eternos integrantes dos TNT e Cascaveletes. E aí, em 1999, não deu certo. Em 2008, a gente conseguiu juntar a patota certa para começar o projeto. E desde 2008, já mudaram um pouco a formação? Já, na formação original, tinha o Alexandre Baré e o Frank Jorge, também Cascaveletes, junto comigo, e dois TNTs. E aí, o Frank foi o primeiro a pedir as contas, depois o Baré caiu fora, mas o Paulo já vinha substituindo o Baré em inúmeros shows. O Paulo Arcari e o Pedrinho Petraco faziam os shows quando o Baré não podia. Então, o Paulo já estava de membro honorário já fazia um tempo também. Então, foi bem natural o Paulo ter entrado. Aí, ficamos agora com três TNTs e um Cascavelete. Três a um para o TNT. Cara, e a escolha do repertório, como é que faz com tantos hits aí, para escolher as músicas para tocar? Você levar em consideração composições de vocês, desses integrantes, ou não? Músicas geral mesmo das duas partes? Não, cara, a nossa maneira de construir esse repertório, na verdade, ele já está praticamente sem alterações, já fazem alguns anos. Foi pela ordem natural dos fatos. Ou seja, as músicas que mais tocaram no rádio, as músicas que as pessoas mais gostam, e a coisa de internet também, a gente começou a perceber que o show que a gente sempre teve em mente em fazer, como um show comemorativo, quase que um tributo a nós mesmos e aos nossos amigos, aí o Flávio Basso, o Charles Master, o Neyvan Soria, e toda essa galera que ajudou a compor esse repertório todo, a gente acabou encontrando essas, acho que na média, 25 músicas que estão mais batidas na cabeça da galera mesmo. E a galera também contribui na hora do show, ao vivo, pede uma, pede outra. Isso, cara, eventualmente sai alguma coisa assim, alguém do público chama ou exige que a gente toque alguma daquelas mais... Lá do B, assim, e a gente faz umas palhinhas, assim. Mas a verdade é que a gente é capaz de fazer um show de, sei lá, quase duas horas, e sempre vai ter alguém que diz, pô, não tocar aquela, porque são muitas músicas, né? Legal. Hoje, então, a gente está recebendo esse programa especial aqui, Tenente Cascavel, e a gente vai aí curtir mais som, depois a gente bate mais papo com eles também. Menstruada Tá menstruada Mas mesmo assim eu vou transar Ela disse hoje não, meu tesão Mas eu disse hoje sim, porque não Além disso eu passei toda tarde Estudando pro vestibular Estudando pro vestibular Baby, eu sei que tu sabe Com quantos paus se faz uma canoa Baby, tu não sabe Com quantos paus se faz rock'n'roll Quero parecer um chato Mas eu tô me sentindo um carrapato E além disso eu passei toda tarde Estudando pro vestibular E essa noite eu dediquei a te agarrar Vai, Márcio! Eu tô me sentindo um chato Com quantos paus se faz uma canoa Eu tô me sentindo um chato Com quantos paus se faz uma canoa Ela disse hoje não, meu tesão Mas eu disse hoje sim, por que não Além disso eu passei toda tarde Estudando pro vestibular E essa noite eu dediquei a te agarrar E te amar E essa noite eu dediquei a te agarrar E te amar Mas essa noite ela ficou Menstruada 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 Hoje tá curtindo o radar especial Com a banda Tenente Cascavel Eles estão mostrando aí clássicos do TNT e do Cascaveletes Aqui no palco do radar O seguinte, a gente curte mais um som dos caras Depois a gente faz um intervalo E na volta eu bato mais um papo aí sobre Essa longa trajetória musical deles E esse novo projeto Vamos mais de som Aqui no palco do radar Você me perguntou Se eu sabia porque estava ali Mas pra que procurar explicação Já tive o suficiente Já cansei de confusão Estava ali Pra esquecer a solidão Melhor não responder O que você quer me ouvir dizer Eu não sei Nem vou adivinhar Afinal Foi você quem me fez ficar Teus olhos me pedindo pra te amar E teus olhos me pedindo pra te amar Caroto Caroto eu te falei A vida é nada fácil E eu detesto dizer isso Mas o mundo é maior que o teu quarto Só quero amar Vivendo em paz Teus olhos tristes Meu pensamento Teus olhos tristes Meu sentimento Melhor não responder O que você quer me ouvir dizer Eu não sei Eu não sei Nem vou adivinhar Afinal Foi você quem me fez ficar Teus olhos me pedindo pra te amar E teus olhos me pedindo pra te amar Caroto Eu te falei A vida é nada fácil Eu detesto dizer isso Mas o mundo é maior que o teu quarto Só quero amar Vivendo em paz Vivendo em paz Vivendo em paz Caroto Eu te falei A vida é nada fácil Eu não peço de jeito Mas o mundo é maior que o teu quarto Só quero amar Vivendo em paz Vivendo em paz Só quero amar Vivendo em paz Vivendo em paz Já estamos de volta Com o radar especial De hoje Recebendo a Tenente Cascavel Banda formada por ex-integrantes Do TNT E também do Cascavel Vamos continuar aquele papo Que a gente tava Alite Vocês formaram a banda Em 2008 E tem feito Bastantes shows Quem é o público de vocês Porque talvez no auge Ali de vocês Hoje o público tá com 40 40 e poucos anos Chega mais no microfone E hoje quem é o público de vocês Essa galera que acompanhou vocês Tem um pessoal mais novo Cara Na verdade é uma mistura De tudo isso aí Como praticamente A gente toca em lugares Tipo casas noturnas Pubs No interior Santa Catarina Grande do Sul Muito aqui O público esse mais velho Que hoje tem ali Seus filhos Tem sua família Que trabalha cedo No outro dia de manhã Não são pessoas como nós Aqui Não Não Esse público Acaba ficando um pouco de fora Então A gente acaba pegando Realmente Uma galera Que conheceu recentemente A banda E inclusive Conheceu recentemente TNT Cascaveletes E a gente Saga assim Que tem Uma piazada Que Pô Que tá Que tá ligada Na internet Que começou A redescobrir Ou melhor Descobrir Que ouviu Mas não tinha visto Ao vivo ainda Exatamente Começa a sacar Através de bandas Certo Isso é importante Certo Tinha uma geração Que não teve oportunidade De ver TNT Cascaveletes Isso E eu acho que galera Até que faz links Com as bandas Atuais Tipo bandas Que se originaram Também Dessa coisa de Rock Gaúcha Dos anos 80 Dos anos 90 Os Acustos Favulados Que achou o grande Sabe Várias outras Dessa fase Anos 90 Também Que eu acho Que a galera Começa a escutar Quando daqui a pouco Que banda é essa aqui Ah quem é Luciano Alba Cara e essas bandas Que tu citou De repente Que vem um pouco Depois de vocês E hoje E hoje com tantas bandas Desses 20 e poucos anos Que se passaram Vocês também Tiveram que Conquistar lugares Com Rock Gaúcho No Rock Nacional Tu vê hoje Uma abertura maior Para esse rock Que é feito No Rio Grande do Sul E ainda existem barreiras Para o músico Sair daqui E mostrar sua música No centro do país Cara eu acho que As barreiras Elas são feitas Pelo próprio ser humano O mundo Ele está totalmente aberto A gente tem mudanças De comportamento Coisa da rádio Hoje mudou muito Esse projeto Você já pensa em levar Para outros estados Força da Catarina Cara A gente tem ideia A gente inclusive está com Um projeto Talvez a gente fale Daqui a pouco sobre isso A gente gravou Um documentário Praticamente Com um show Num teatro Aqui em Porto Alegre Então isso talvez ajude A gente a chegar Em outros cantos Do país É bacana Para a gente Para nós músicos É sempre bom Pegar estrada E tocar em lugares Que a gente nunca tocou Isso é bom Para qualquer artista É legal sacar Que nesses anos todos A gente tocou demais No Rio Grande do Sul Santa Catarina E Paraná E a gente recebe notícia De gente que curte Que era afim Que a gente fosse Para outra cidade do Brasil Tipo onde tem encontro De brasileiro Em qualquer lugar do mundo Ontem meia Vem um dizer Estava na Austrália Numa festa de brasileira E veio um gaúcho Botou um TNT Legal Cara e vocês já tem Composições próprias Isso pode render Um disco de vocês Ou são apenas Como é que está Essa coisa da composição O disco é outra coisa Que meio que acabou Hoje em dia A gente lançou elas Como singles Tipo assim Quem sabe Eventualmente Quando a gente tiver Uma dúzia deles A gente compile tudo E bote um álbum Legal Vamos curtir mais música Então aqui Com o Tenente Cascavel E a gente curte agora Uma que é a composição De vocês É isso Uma música do álbum Que a gente gravou Fazer uns quatro anos Acho Talvez três anos É mais ou menos Passa tão rápido Tem um clipe bacana Legal Vamos nessa então Tenente Cascavel Ao vivo Fila demora Mas anda E às vezes parece Bem lenta A vida quase sempre desanda Quando a gente quer Mas não tenta Já tivei todas as pistas O que eu tô procurando Aproveita que a barra tá limpa Antes que eu saia voando Te mexe demais Que eu não tenho tempo pra beber Veste de bater Não vai mais viver Não desperdiço teu charme Que eu não sou de ficar implorando Eu já desliguei o alarme Agora falta onde e quando Relaxa e não pensa no crime Faz de conta que não sabe de nada Aproveita que eu saí da vitrine Hora de matar a charada Te mexe de uma vez Que eu não tenho tempo pra perder Te mexe de uma vez Ou você não vai mais viver Te mexe de uma vez Que eu não tenho tempo pra perder Te mexe de uma vez Ou você não vai mais viver Beleza! Tenente Cascavel aqui no palco do Radar A maioria do repertório é Cascaveletes TNT Mas a gente acabou de curtir Uma composição própria Já são quantas composições que vocês têm? Nós gravamos três músicas Nesses seis, sete anos de atividades E estão convidados, né, cara? Se prepararem um repertório só de músicas inéditas Pra, claro, voltar aqui no Radar Porque vocês devem vir no Radar Há bastante tempo aqui, né, Tietchan? É só... Há quantos anos existe o Radar? Aí, vinte e poucos anos Vinte e dois anos A gente tá fazendo o Radar Acho desde o dia um do Radar Cara, sabe que isso aí, na verdade Me lembra, assim, uma história, né Anterior, né O Radar, no caso Porque eu... Ali nos anos 80 Como a gente tinha pouca informação, né Poucos espaços Poucos espaços Poucos espaços Tinha a rádio Ipanema E eu lembro de um programa Que foi muito importante Que era aqui da TVE Que era o pra começo de conversa Então, pô, a gente via videoclipes Ali era uma... A escassa informação que se tinha na época Vinha praticamente daqui, né Então, meus agradecimentos Cara, e por falar nisso Nesses anos A tecnologia ficou mais acessível Isso mudou também na música de vocês Desde aquela época pra cá Ou isso acabou não influenciando muito, cara? Puxa, a vida... Acho que mudou na vida de todo mundo, sim Com certeza Esse acesso aí Por exemplo, eu e o Paulo A gente trabalha com áudio Certo Tem o meu home studio O Paulo tem um estúdio grande Assim, isso aí mudou muito, né A gente estava, inclusive, conversando sobre isso antes Do processo que a gente vivia antes Era bem mais difícil Com o TNT, com as cabeleiras Das expectativas que a gente criava De nós vamos entrar no estúdio Semana que vem Pra fazer um material E agora é um outro ritmo E tinha uma limitação Porque na Europa, nos Estados Unidos Os estudos eram bem mais acessíveis Em função até de gravador Mas hoje em dia ficou praticamente acessível pra todo mundo Cara, e falando um pouco desse início aí Anos 80 Com as cabeleiras Chegou a ter uma música Que vocês executaram hoje aqui É menstruada Censurada, né? Como é que foi? Um período A de apósitadura Eu não estava na banda nessa época Era o Frank Eu não vivi isso aí Mas eu vivi isso aí como ouvinte Certo E sei que tiraram a Ipanema do ar É a lembrança que eu tenho Que tiraram a Ipanema do ar Por ter tocado muita putaria ali Em pouco tempo Quero agradecer ao presidente de vocês No radar especial de hoje Fazendo esse repertório do TNT E do Cascaveletes E vão curtir mais um som Pra finalizar a participação de vocês Beleza, obrigado PA Eu quero desejar Um final super legal aí De 2014 Dá pra todo mundo aí que está nos assistindo E daqui a pouco a gente se encontra aí Em outros palcos Tá bom? Valeu, Tchê Valeu, Márcio Paulo Luciano Vamos de som Eu não sei se eu tô certo ou se eu tô errado Mas faço tudo o que eu digo Digo tudo o que eu faço Nesse mundo Eu sou eu Você é você Faça tudo O que quiser Porque eu também vou fazer Sem mais o que faço Já fumei dez maços Dei tudo pro espaço Agora eu só quero o passo Cansei Dessa gente Desse papo furado Eu viajei Por todo mundo Pra ficar descansado Mas nada feito O meu problema Foi sempre você Diga tudo o que quiser Diga tudo o que quiser Porque eu preciso saber Sem mais o que faço Já fumei dez maços Feito duplo o espaço Diga tudo o que quiser Não sei se eu tô certo ou se eu tô errado Mas faço tudo o que eu digo Digo tudo o que eu faço Nesse mundo Eu sou eu Você é você Faça tudo O que quiser O que quiser Porque eu também Vou fazer Sem mais o que faço Eu já fumei dez maços Dei tudo pro espaço Agora eu só quero o passo Eu quero o passo Eu quero o passo Eu quero o passo Eu quero o passo